Salve, combatentes! Caveira! Diga importante aqui, sempre todas elas são importantes, né? Mais uma pra vocês, andando a pé, pra homem e para mulher. Não pense que porque você é homem, você pode fazer algumas coisas, não pode não, tá? Vulnerabilidade é a mesma, por se trata de um vagabundo, armada de faca, de revólver, arma branca qualquer, um suco inglês, um pedaço de pau. Tá andando a pé, voltamos naquela postura que eu te falei, posturado sempre, atento, alerta, nunca cara de derrotado, nunca postura de derrotado, tá? Sempre posturado, andando firme, calçada tá ocupada, tá olhando ali na frente, sempre olhando na frente, tá? Não fica olhando um metro, dois metros, lá na frente, você vai passar por lá, não vai? Então você já vê o movimento antes de chegar lá na frente, tá olhando, tem um rapaz parado na calçada, você vai passar coladinho com ele? Não, é claro que você não vai, você atravessa por outro lado, tá? Nunca você passa, pô, o cara tá ali, a rua tá deserta, tem um cara parado no meio da calçada, você vai passar por ele? Não vai passar, não vai se arrisgar à toa, a proximidade com pessoas nunca é boa, essa proximidade não é legal, sempre mantendo a distância, tá bom? Ok? Então atravessou o outro lado da calçada, se a pessoa atravessar, é porque ela quer você, aí você atravessa de volta, volta pra trás, sai fora, entra num comércio, entra onde tem movimento, pede ajuda, sem vergonha de pedir ajuda, tá bom? Nunca tem esse milíndre, todo mundo precisa de alguém, então sempre mantém a distância, tá? Ah, essa calçada aqui tá escura, a outra tá clara, atravessa o lado claro, já falei pra vocês, ladrão não gosta da escuridão, não gosta, ele vive do anonimato, da escuridão, ele tá escondido, beleza? Então atravessa, pô, isso aqui não tem ninguém, cara, é deserto, essa calçada aqui ela tem uns comércios, passa onde tem um comércio, mas chance de alguém atacar você é muito menor, beleza? Celular andando a pé, jamais, não mexa no celular andando sozinho na rua, não ponha celular amarrado no braço, pra você fazer seu cooper, né, ou sua corrida, seja o que for, sua caminhada, não faça nem isso, é chamar o ladrão à toa pra você, relógio, tô andando a pé, pô, eu vou dar até pergunta aqui pra um relógio, não precisa, quando menos o objeto você carregar de valor que vai atrair o ladrão, melhor pra você, beleza? Abraço, caveira!